Bagode Total Na cinturinha Na cabeça Na cabecinha Na cintura Da cimanha Vai isca Isca Vai isca Vai isca Vai isca Isca É o gueto É o gueto É o traco Isca Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca Isca Tá na praça No meio da pista A nove andanada desce Sempre faz vai isca Pode tá na praça No meio da pista É nove andanada desce Sempre faz o que é FG Vai isca Vai isca Isca Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca É sucesso Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca Vai isca 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 Vai isca A Pache A Pache A Isca Um grande abraço aí Toda a cintura do sonho Alocon e toda a galera Um grande abraço Essa linda dá essa cara comigo Pode Ela sabe que eu amo demais Graças a ela a gente também está aqui Hoje Pode tá na praça Ou no meio da pista A nove andanada desce Sempre faz faz vai isca Né? Só se isso Ou no meio da pista A nove andanada desce Sempre faz o que é A galera De Aracaju O bicho vai pegar sábado Daí um beijão Todos os fãs clubes Risca Ih, 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 isca Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca Ih, 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 isca Fa isca Fa isca Fa Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca Fa isca